Tá aí, o assunto do momento. Ele segue como titular, mas já anunciou, vai parar ao final da temporada. Ao vivo em definitivo, já estamos por aqui, tá tudo pronto pra bola começar a rolar. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Esse é o time titular do Hurricanes. Atenção, cruzamento pra trás. Sem falta, recupera na área. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Arriscou o lançamento por cima. Enfiou, bala rápida. Defendeu. Lá vem o escanteio na área. Manda pra longe o escanteio. E tá aí um dos destaques do noticiário. Antes do jogo, só se falava nele. Que já confirmou a aposentadoria. Vai deixar muita gente com saudade. Caiô. Vai sim, Vilani. É um ídolo. Jogador que se tornou importante pro time. E que vai fazer falta em... Que chance pra desempatar. Atenção, rebote. Afasta, tira dali. O time recupera a bola e a torcida sente o bom momento. Joga junto. Vai empurrando o time pra frente. Quer mais gol. Bola em profundidade. Gol! Eu confirmo. Placar 1 a 0. Pérez. Dá até pra rolar a bola. Atenção. Cruzamento pra trás. Gol! Ataque que não perdoa. Vai garantindo a vitória até aqui. É um atrás do outro. Tudo muito rápido. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Pérez. Firmino com a bola. Recebe Firmino. É só fazer. 3 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 2 a 0. Segue o jogo. A falta foi vista. O árbitro deu a vantagem. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. E ele apita. Final da primeira etapa. O time vai pro vestiário ganhando em casa. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. O Henry Gaines vai vencendo até aqui. E que placar é esse? Ligado. Corta o passe. O Tottenham formalizou seu interesse no jogador e conseguiu uma contratação. Já foi anunciado. Que presentaço pra torcida, Vilani. Cabe a batida. A galera grita. Afasta a zaga. Tira dali. Firmino. Carrega. Vai descendo. Cruza a bola pro meio da área. Nananina. Não. Acabou o lance. Recupera. Dividida precisa. Tem campo. Vai conduzindo. Roberto Firmino. Cobre Firmino. Firmino. Dá pra bater. Bloqueia bem o chute. E aí Bola boa, 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 bola na enfiada. E não deu certo a jogada. Tinha potencial, não deu em nada. O time vai descendo, carregando o ataque. Que chance pra voltar pro jogo. Que chance pra voltar pro jogo. Pérez. 35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Quero ver. A defesa aparece. A defesa aparece e acaba com a festa. Firmino. A marcação dá espaço. O Hurricanes avança pela ponta. Olha o gol. Gol. De voleio. Vai pintando o golear. A apita o árbitro. Fim de jogo.